Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós estamos hoje no sétimo dia da oitava de Natal, sexta-feira. E a gente pode muito bem lembrar que o Cristo que nasce na manjedoura é o mesmo que morre no altar da cruz. Duas realidades que se fundem, a manjedoura e a cruz. O Cristo é um todo na nossa vida. E nós somos felizes, pois pela marca do batismo, nós mergulhamos neste mistério da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da glorificação do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 31 de dezembro, último dia do ano, dia que nós recordamos o Papa São Silvestre. Neste último dia do ano civil, peçamos a Deus que nos perdoe por tudo que não fomos capazes de fazer e nos abençoe e oriente, renovando nossa vida, nossa coragem para vivermos Sua Palavra no ano que se inicia amanhã. Eu peço perdão a todos da nossa diocese formosa, os padres religiosos, os nossos leigos e leigas lideranças, pois o bispo nem sempre é capaz de fazer a vontade de Deus como deve em tudo. Às vezes a gente tem palavras, tem comportamentos, tem atitudes que não agradam a Deus. E por não agradar a Deus, machuca as pessoas. A nossa humanidade, ela precisa sempre estar sendo passada limpo diante do mistério de Cristo. Por isso, quero que todos que se sentiram ofendidos, machucados por alguma palavra, por alguma atitude minha durante este ano, que vocês perdoem o bispo de vocês. E quero com muita alegria dizer que não trago ao final deste ano nenhuma mágoa no coração, nenhuma mesmo. Pois nós precisamos aprender sempre, perdoar, sempre como Jesus nos ensinou. Aquela palavra de Santo Agostinho, Se falam bem de mim, não me eleva em nada e se fala mal também não me rebaixa em nada, a gente precisa colocá-la em prática. No dia da minha ordenação sacerdotal, eu fiz um compromisso de nunca guardar mágoa de ninguém, perdoar todas as pessoas que porventura me ofendessem por palavras, pois antes da minha ordenação, meu pai me disse, meu filho, eu sofro de pensar o quanto as pessoas vão falar mal de você, pois é muito fácil você encontrar em todos os momentos as pessoas falando mal dos padres. Isso me faz sofrer, meu pai me disse isso. E eu disse a ele, não pai, quando eu deitar no chão na hora da ladainha, ali vai ser entregue toda pessoa humana que porventura fala mal de mim, com tranquilidade. A gente precisa chegar ao final do ano com o coração em paz, reconciliado com a gente, com Deus, com o próximo, com o desejo de, no ano que vem, a gente ser melhor do que neste ano. De hoje para amanhã, eu faço o meu exame de consciência diante do Santíssimo. O farei com muita propriedade, tendo presente aquilo que eu não fui bem, que eu fui imprudente, que não fui capaz de agir no Espírito Santo, mas talvez agindo no Espírito humano. E a gente precisa passar isso a limpo para que no ano que vem, que começa amanhã, a gente possa trabalhar melhor as nossas qualidades, melhorar a nossa vivência das virtudes, da prudência, da pobreza, da humildade, da obediência. Essas virtudes tão caras aos nossos corações, como são as virtudes teologais, da fé, da esperança e do amor, da caridade. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que rezaram comigo durante este ano, através deste programa, desde o ano passado, que nós estamos nesta luta tremenda, em razão das dificuldades causadas pelo contexto sanitário que nós estamos vivendo. E fomos trabalhando a oração, a esperança, e aqui chegamos ao final deste ano, com os corações também machucados por tantas mortes de pessoas tão queridas, tão amadas, que não são tão caras, e que não chegaram ao final deste ano, conosco, em razão dessa peste medonha, que dizimou a vida de tantas pessoas. Mas em tudo dai graças, diz o apóstolo, em tudo dai graças. Essa deve ser a nossa atitude bonita de homens e mulheres cristãos, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agradeço imensamente as emissoras de rádio que transmitem o nosso programa, rádios convencionais, web rádios. Você que gosta deste programa, e repassa este programa para tantas pessoas, que Deus lhe recompense por isso. E se este programa ajuda as pessoas a começar o dia com o coração em Deus, isso muito me alegra. Agradeço a todos os grupos onde são postados, nosso programa, as nossas mídias sociais, tantas pessoas que nos ajudam, e eu não posso citar o nome de ninguém aqui, pois são muitas pessoas. Apenas a comunidade Coração Fiel de Realma, a quem eu agradeço, porque nós estamos completando 12 anos do programa Oração da Manhã, nunca faltamos, E eles, os missionários, o Padre Delto, a Rádio Coração Fiel, têm sido esse instrumento de preparação deste programa para que ele chegue a tantos lugares. Que Deus abençoe o seu novo ano, que amanhã a gente comece com um olhar bonito de esperança, mesmo em tantas dificuldades que nós nos encontramos em meio delas. Mas a gente vai começar com este olhar bonito, pedindo a intercessão da Mãe de Deus amanhã, para a gente carregar as cruzes com alegria e louvar a Deus por todas as bênçãos. Vamos a um trechinho da Palavra de Deus. O Evangelho da celebração da Missa de hoje, nesse sétimo dia de oitava de Natal, é de João 1, 1 a 18. Lá no final, no versículo 14 em diante, ele diz assim, E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho Unigênito, cheio de graça e de verdade. Contemplando esse tempo litúrgico do Natal de Nosso Senhor, a gente se enche ouvindo essa palavra do apóstolo e evangelista São João. A palavra se fez carne e habita entre nós. Não há companhia mais doce, mais amorosa, do que a companhia de Jesus. Ele se fez tão próximo de nós. Ele está conosco, Ele é Emmanuel. Deus conosco. Essa alegria do tempo do Natal nos enche de coragem, de fé, de esperança para enfrentarmos o novo ano. Muitos problemas nós temos diante de nós. A gente faz hoje uma comunhão de oração por todas as pessoas que estão sendo vítimas das enchentes em Minas Gerais, na Bahia. Também aqui na nossa diocese, o município de Cavalcante, onde algumas comunidades têm passado por grandes provações. A nossa oração, a nossa unidade em prece por todas essas situações. E também estamos vendo aumentar os refugiados venezuelanos, que aqui em Formosa têm aumentado muito. Pessoas que chegam em grande pobreza no nosso meio. É muito doloroso tudo isso. Contemplar estas vidas tão sofridas, tão machucadas, que chegam ao nosso país fugindo daquela ditadura terrível da Venezuela que levou as pessoas ao desespero, à fome, ao sofrimento. Há tanto tempo nós temos acompanhado isso e como o Brasil tem recebido tantas pessoas assim, também de outros países. E Cristo vem perambulando nesses que sofrem. Que os nossos corações possam ser também tocados por esse amor de Jesus para ajudarmos as instituições que cuidam dessas realidades. O melhor caminho para ajudar a amenizar a dor desses irmãos que sofrem é ajudar as instituições que estão cuidando deles. O melhor caminho. A menos que você conheça em loco a situação das pessoas e possam ali ajudar. Que este ano de 2022 seja um ano de muita esperança para todos nós. que a gente possa superar as dificuldades que vão vir. Vamos economizar mais. Vamos evitar fazer gastos desnecessários. Muita prudência porque a gente não sabe como vai se comportar a economia mundial. E você sabe, prezado ouvinte, que qualquer desastre num país reflete no todo. Hoje, infelizmente, a nossa economia ela é globalizada. Tudo interligado. A gente nunca sabe quais são os eventos que poderão nos pegar de surpresa. Mas o cristão ama em todo o tempo e está sempre em vigilância. Que este ano que começa seja, para você e para a sua família, também um marco de crescimento na fé, no amor e na união em casa, na melhoria dos relacionamentos familiares e de uma participação mais intensa, mais profunda na sua paróquia. A sua paróquia precisa de você. Precisa da sua intercessão. Precisa da sua colaboração. Não deixe de fazê-lo. Procure ser realmente uma pessoa com uma grande prática de igreja, de cristão, que está ali ajudando, orando, participando, adorando, confessando, recebendo os sacramentos. Deus te guarde sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este ano difícil que estamos terminando. Obrigado, Senhor, pelo ano que vem, que começa amanhã. Obrigado pelo ouvinte deste programa, que todas as manhãs estão em oração comigo e por toda a igreja, através deste humilde programa, coração da manhã. Obrigado, Senhor, por estas pessoas tão maravilhosas que estão no nosso caminho, que estão pela oração, pela prática cristã, procurando fazer a Tua vontade melhorar os aspectos deste mundo nosso, tão triste e tão sofrido. Fica conosco, Senhor, e abençoe o ano novo de todos nós. Que sejamos, em 2022, melhores do que fomos em 2021. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São Silvestre e da Virgem Dolorosa, venha sobre você e sua família e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz ano novo e até amanhã, se Deus assim nos permitir.